Boa tarde, Dani, Let's. Boa tarde, sua munita, Vilma Fernandes, Nayara. Ai, tão legal quando a gente fica olhando aqui pelo celular que vê todas as carinhas de todo mundo entrando. Que legal. Oi, Biga. Oi, Karina. Muito bom. Deixa eu abrir aqui o meu... Tô tentando focalizar aqui a câmera pra sua munita. Focalizar aqui pra ver se não vai ficar muito baixo. Vou abrir o meu aqui pra eu sentar pelo... Oi, Sassá, bonita! Pra ver se eu não fico batendo, né? Que eu sou a mais, né? Vamos lá. Ai, tava morrendo de saudade de vocês. Muita, muita. Consegui abrir aqui. Seissa, boa tarde, Glaucia, Vilma, bonita. Renata, Tati, deixa eu ver aqui. Joelma, tudo bom, Jojo? Tô voltando aqui, gente, que eu perdi um monte de nome aqui, ó. Magda, Rita, Rita, eu falei. Rita, Glaucia, Fofurices da Regi. Vamos lá. Se eu não falei pra alguém, vou falar agora, que eu vou sentar. Né? Ai, tava com muita saudade, gente, de vocês. A Mega foi boa, foi tudo uma delícia. A Rita, ah, essa é a Rita. Eu não sabia. Tudo bom, Rita? Oi, Fer, tudo bom, Monita? Dani, linda, Monita, tudo bem? Saudade de você. Marli, um beijo, boa tarde. Carlos, boa tarde. Não, tá aí, você deve ser, né? Oi, moreca. Te amo lá no céu de grande, viu, amor? E ó, pra você. Neuma, nascimento, boa tarde. Não reparem, não, gente, que tá muito frio aqui na minha cidade. Muito, muito, muito. E eu acho que eu tô com a minha sinusite atacada. Então, o negócio tá feio. Mas hoje nós vamos fazer uma pecinha bem legal, diferente, assim, que eu tô acostumada a fazer. Nunca fiz. Como sempre, né? E eu tenho uma novidade pra vocês, que muita gente acha que vai gostar, hein, gente? Oi, Leia, boa tarde. Oi, Jai. Luz Maria, buenas, um beijo. Luísa, um beijo. Gente, tá frio aqui. Nossa, minha mão tá congelante. Oi, Nádia, um beijo, amiga. É isso aí, né? Ai, gente. Tá frio, né, Leia? Aqui na nossa cidade, na nossa terra. Meu Deus, como a minha mão tá fria, amiga. Que a gente tá só lá na rua, debaixo do sol. Oi, Julinha. Tudo bem? Adriana. Bom, gente, vou esperar entrar mais um pouquinho de gente. Pra eu trazer pra vocês uma novidade aí. Muito, 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 muito boa. Eu acho que muita gente vai gostar, né? É uma... Na verdade, é uma novidade. É uma informação, assim, sabe? Pra vocês. Quanto coração. Boa tarde, Elis, de Edivânia. Boa tarde, Meire. Raquel, boa tarde. Hoje a gente vai fazer, meninas, meninas e meninos. Eu não vi se entrou um menino aí. A gente vai fazer uma advogada, tá? A pedidos, né? De uma amiga. Nós vamos fazer uma advogada. É legal a gente fazer umas pecinhas de temas, assim, de profissão. Que o pessoal já me pediu faz tempo, sabe? Eu fiz uma química há um tempo atrás. E aí o pessoal me pediu. A semana passada eu fiz um dentista. E aí hoje a gente vai fazer uma advogada. Bem legal. Nossa, tá mesmo, né, Léia? Congelante. Junde aí aqui do lado, né, Luísa? Tá congelante também. Ai, Jesus. Que crueldade com a gente. Que faz biscuit. Que tem que pegar na mão na massa gelada. Ui, ui, ui. Tá? Eu já fiz a estrutura da bonequinha. Mas a gente vai fazer tudo. É porque pra vestir ela tinha que estar durinha, né? Quem puder compartilhar, gente, quiser também, tá? Só se você quiser. Pode compartilhar a aulinha pra mais pessoas. Denise, boa tarde. Thelma. Tá bom? É... Então, hoje a gente vai trabalhar com a massa cinza. Aqui o taerzinho da advogada é cinza. Tá bom? A gente vai trabalhar com a massa. Mundo das massinhas. Que vocês já sabem, né? Que amo de paixão. Essa cor aqui é a prata. Tá? A minha eu já diluí. Como eu falo sempre pra vocês. Que eu gosto de diluir sempre as minhas massas coloridas. Oi, Vivi. Um beijo, bonita. Adriana. E eu gosto sempre de diluir a minha massa colorida. Uma vez na natural. Porque eu acho que ela fica mais macia. Além do que, né, gente? Vocês aumentam a sua massa uma vez, né? Uma vez a mais. Então, você fica com dois quilos de colorido. Oi, Nini. Tudo bem? Então, é... O que você quer pôr na aula do advogado? Tô feliz, Jojo, que você tá aí. Que você conseguiu entrar hoje. E... Araçoiaba. Olha que shake. Um beijo pra Araçoiaba. Lauriana. Um beijo. Ai, Leia. Gostou, amiga? Dos seus olhinhos? Ai, Jesus. Vamos ficar de bata coberta, né, Lu? Oi, Mari. Um beijo, Mari Oliveira. Elizabeth. Oi, Nigi. Um beijo, amor. Alcione, Carla, Edivana. De Belém do Pará. Lá deve tá um calor, né? Deixa eu ver. Ah lá, não tô falando. Tá um calor. Que delícia. Tô pegando meu avião já, já. Ah, um dentista. Depois eu vou postar a foto, Nini, lá do dentista que eu fiz. E aí você vê, tá bom? Bem legal. É... Tá bom. Tá bom. A gente vê direitinho. Eu chamo você depois. E... Que mais? Vamos usar os olhinhos da Estalier. Hoje a gente vai usar o R011P. Tá bom? Que a gente vai fazer. Essa aqui é uma sugestão, que é a Merida. Quem fez essa peça linda aqui foi a Jéssica, da Estalier. E a gente vai usar ele na nossa advogada. Bem bonita. Né? Vamos usar hoje o pó do Diego na cor número 18, que é o marrom escuro. Gente, essa cor é maravilhosa. Maravilhosa pra fazer cabelo. É top da balada. Não só pra isso, mas pra fazer, como eu falei pra vocês, né? Essa semana eu postei um... Um jacaré lá no Insta. E a gente usa pra fazer a pintura das peças, né? Oi, Angel! Ah... É, gente. Os correios estão judiando. Pra vocês terem uma ideia, postei umas peças que era pra chegar hoje às 10. Coloquei Sedex 10 ontem pra chegar hoje e até agora a cliente não recebeu. Pensa no estado que eu tô, né? Porque o aniversário da criança é amanhã. Ai, Jesus! Por Jesus mesmo. Então, a gente vai usar o marrom escuro número 18 pra fazer o cabelo. Eu tingi bem fortinho ele, tá? Quando vocês verem. E, como sempre, as nossas lindas e maravilhosas estecas de luxo. Oi, Dri! Boa tarde! Carla, eu misturo com natural. Quando eu diluo, né? No caso, a colorida, eu diluo sempre na natural. Pra não alterar a cor, tá? Então, eu tenho uma novidade pra vocês. De hoje até a sexta-feira que vem, ao meio-dia. Nós estamos com a promoção de dois kits de estecas, tá? Da Virlene Carvalho. O de 21 e o de 25. Frete grátis, tá? Até de hoje, até sexta que vem, ao meio-dia. Tá bom? Quem tiver interesse em adquirir as estecas da Virlene com frete grátis, o conjunto de 21 peças e o conjunto de 25 peças, que é o completo, tá? É só me chamar em box. Gente, frete grátis pra todo o Brasil. Então, não perca a oportunidade, tá bom? Não perca. Essa era a minha novidade, tá bom? Gente, tô muito feliz, porque, né? Tem lugar que o frete é tão caro, né? E a Virlene tá fazendo esse carinho pra vocês, né? Então, bora lá. Vamos começar a trabalhar? Então, vamos. Vou guardar minha massa aqui. Essa aqui é só pra mostrar. A outra já tá diluída já. Deixa eu tirar meu negócio aqui. Quem tá bravo aí? Tem uma carinha feia aí, que apareceu. Não fica bravo, não. Tem que ficar bonito. Boa tarde, Neia, Marisa. Boa tarde, Rosângela. Oi, Jane. Então, aqui, gente. Vamos pegar a nossa pele aqui, nossa pele clara. E, ó, só começar a dar aula, o Fredão já começa, né? Com a patifaria. Depois, vocês me chamam em box, que eu passo pra vocês as fotos, pra vocês verem as estecas e os valores, tá bom? Então, quietinho, Fredão. Agora, agora não pode mais latir. Quem vê, pensa, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma bola de 30 milímetros, tá? E eu vou usar... Oi, Sônia. Boa tarde. Rô, me chama em box. Depois da aula, eu passo pra você os valores e as fotos. Pretinha, boa tarde. Vou tá pesando aqui 20 gramas, tá? Bola 30 com 20 gramas. Vamos lá. Pra gente não demorar, né? Que a gente vai ter que vestir a nossa monita. É... 20... O que é 21 e 25? É 21 peças e 25 peças, tá? Ih, Lúcia, nem viu nada desse cachorro. Encardito que só. Oi, Arteirinha Pathy. O Fredão é encardido. A Mek tá do lado, nem se mexe. Mas ele... Oi, Aline. Boa tarde. Beijo pra Manu. Dri Arteira. Manuela. Boa tarde. Maracoelho. São terríveis, essa minha turminha. Então, vamos lá. Acho que tá dando pra ver aqui, né? Deixa eu verificar aqui certinho. Deixa eu tirar esse comentário daqui. Opa, balançou. Parou. Então, vamos lá. Oi, Sulamita. Um beijo. Ó, bola 30. 20 gramas de massa. Tá? Vamos colocar como a gente já tá acostumado, tá? Não, vai começar agora, Lini. Começando agora. Primeira coisinha que vamos começar. Cabecinha. Como sempre. A Meg é uma lady. A Meg ontem mordeu a Bi. Eu falei que ela tá ficando muito agressiva. Outro dia ela me mordeu também. Fui apertar ela. Sabe quanto que você aperta com gostosura? Ela ficou meio mordeu. Ai. Não tá muito bonita, não. Tá ficando muito agressiva. Ó, vamos fechar aqui. Certo? Oi, Vé. Tudo bem, amor? Marisa, Marexina. Tava com saudade de vir aqui fazer live com vocês pra conversar um pouquinho, né? Oi, Joana. Os olhinhos adesivos, aliás, você entra lá no site da Estalier. É www.estaliebiscuit.com.br E aí você pede por lá. Tem 80 modelos de adesivo, 25. Tamo lançando mais a íris agora, né? Que eu coloquei hoje lá. Deixa eu pegar meu palito de dente, gente. E 25 de resinados. Tudo bom, Jo? Tirar aqui, gente, que tá com um pouquinho de ar aqui. Pronto. Boa tarde, Lourdes. Ai, gente, eu tô tão apaixonada por ela que eu... É que o Fred não gosta que aperta, não. Já sei, né? Agora ela, como ela é mais novinha, né? Ela vai fazer um ano agora, dia 28. Junto com uma amiga minha, sabe? Então, ela é mais novinha, então a gente aperta mais, né? Mas eu já percebi que ela não curte muito esse negócio de apertume, não. Ó, cabecinha assim, tá? Vamos marcar a região dos olhos. Deixando bem lisinho aqui. Tá bom, Renata? Acho que eu perdi um comentário aqui, deixa eu ver. Marinette. Também estão minhas bonequinhas com esses olhinhos. São lindos mesmo. Então, ó, a cabecinha, tá? Nesse formatinho assim. É uma advogada fofinha, tá bom, gente? Então, ela tem a boquinha mais simplesinha. Mas eu vou fazer uma boquinha um pouquinho diferente hoje com vocês. Deixa eu pegar meu pincel modelador. Pincel modelador da Condor, 104. Vamos fazer uma sujeirinha aqui. Vamos fazer o narizinho. Quem será essa amiga, né? Que faz aniversário dia 28 de agosto junto com a minha cachorra? Que elas são bem parecidas. Ai, dei muita risada essa semana. Quem será? Cadê a Rita? Tá assistindo aí, Rita? Ó, fizemos o narizinho, né? Não precisa... Não precisa fazer muito grande, não. Coisa bem delicadinha. Tá? Marcar de novo aqui, volta. Aqui alisa. Sem pressa. Aqui. Isso. Agora, eu vou pegar um marcador de boca. Esse marcador meu... É assim, basiquinho, tá? Ó, bem... Deixa eu ver aqui. Ah, simplesinho assim. É só esse pedacinho aqui, tá vendo? Bem abertinho. Ó. Ó, você vai só marcar assim, tá? Acertar o nariz pra não ficar torto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o pincel modelador. Vou dar uma fechadinha assim. Vou dar uma apertadinha no cantinho de cá. E no cantinho de cá. Tá? Aí, aqui... Você só dá uma ajeitadinha aqui, ó. Pra marcar o lábiozinho inferior dela. Simples assim. As duas comilonas. Nossa, a Meg parece morta de fome. Não pode ver um barulho de saquinho, tipo assim. Não sei o que é, mas eu quero. Ela é bem assim. Ó. Aqui. Tira. Um abuso essa cachorra. Ó. Deixa eu fazer aqui. Tá? 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 Ó. Tá vendo a boquinha? Teve bastante gente que me perguntou dessa boquinha aqui. Ela é super simples. Não tem segredo. É muito charmosinha, né? Ó. Tá bom? Agora, a gente vai pegar aqui os olhinhos. Bom, eu fiz a outra com o olhinho castanho. Então, eu vou mudar. Vou fazer com o olhinho azul. Pra não ficar duas bonequinhas iguais, né? Depois. Então. Ó. R. 011. Pra quem tá chegando agora. Tamanho P. Tá? Bola 30. Então, vamos colocar aqui. Ó. Vou colocar como referência aqui no cantinho da boca. Opa. Ficou torto. No cantinho da boca. Coloca. Posiciona. Não aperta ainda, não. Tá? Deixa eu pegar a minha pinça, que o dedo aqui é grande, né? Aí. Aqui. Vê se tá na mesma altura. Olha assim. Não é? Esse aqui tá mais alto. Pronto. Ó. Posicionou. Aí, você vem e pressiona. Pode pressionar com a mão. Pode pegar o pincel modelador 105 da Condor. E pressionar também, ó. Obrigada, Rita. Ó. Bem de leve. Sim. Você pode abaixar um pouquinho aqui, ó. Pra abraçar bem o olhinho também. Vem. Ai. O vizinho faz barulho em cima e ele acha que tá batendo aqui em casa. Ai. Fica quieto, Fredão. Tá muito feio. Tá bonito. Psss. Silêncio. Vem aqui. Ó. Não adianta, né? Cachorro parece que faz do jeito que ele quer. Obrigada, Rô. Obrigada, Arteirinha. Ó. Olha que belezinha, gente. O rostinho dela. Que delicadinho. Muito bonito, né? Custa mais rica essa criança. Ó. Vou fazer agora aqui duas bolinhas pequenas, tá? Não precisa grande. Pra gente fazer as orelhinhas. Aqui. Esse tá grande. Isso. Vai fazer, colocar na área dos olhos, no meio da cabeça. Mesma coisa aqui. Opa. Aqui assim. Muito bem. Vou pegar aqui uma... Uma estequinha que eu gosto da Blue Star. Essa daqui. E vou afundar aqui, ó. Tá? Tá pronto o nosso rostinho. Muito linda. Muito linda. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer cílios, sobrancelha. Vou pegar a outra cabecinha que eu fiz. Peraí. Um bocadinho. Ó. Tá? Gente, a mesma quantidade de massa. Ó. Já escureceu um pouquinho. Né? Diminuiu também. Que essa daqui eu fiz ontem, à tarde. Né? Mesmo olhinho. Aí, o que vocês vão fazer? Fazer cílios. Sobrancelha, passa maquiagem e tá bom. Tá? Tá linda e maravilhosa. Deixa ressecar. Depois você vem e faz o furinho aqui pra gente poder encaixar o pescoço, tá? Obrigada, meninas. Eles... Sim, Edivana. Eles enviam por carta registrada. Tá bom? Pro Brasil todo. É... Quando fizer o pedido, gente, lembrem. Lembrem sempre o prazo dos correios. Né? Do correio, não. Da fabricação. Dez dias úteis. Tá? E depois do correio, que só Deus sabe, né? Jesus Cristo. Ai, meu Deus. Esse correio tá deixando todo mundo maluco, né? Meu Jesus. Enfim. Agora, vamos fazer, ó. Então, o rostinho tá pronto. Vamos fazer corpo e a perninha. Pro corpo, eu vou usar 15 gramas de massa. Tá? 15 graminhas. Isso. Vocês quiserem anotar aí, já? Pra perninha, eu vou usar 10 gramas. Quem tiver anotando, né? Corpo 15, perninha 10. Tá bom? Vamos ganhar tempo aqui, né? Pra... Acordar o marcador. Então, vamos fazer o corpinho. Deixa eu conferir aqui se é esse pedacinho. É. Só a vabinha massa. Boa tarde, Lourdes. Os olhinhos. Depois, eu pinto. Tá bom, Nanda? Nem que eu tiver que pintar um ladinho só. Tá bom? Ó. Então, vamos fazer uma bolinha. Sem rachadura. Vamos colocar aqui na meia. Deixa eu esticar aqui a manga pra trás, né? Vamos fazer um rolinho. Tá? No meio. Vamos marcar. Pra separar, ó. Tá vendo? Bumbum e a costinha. Aqui a gente pressiona. E aqui a gente... Depois a gente vai ajeitar. Vou marcar aqui pra fazer... O bumbum. Tá vendo? O bumbumzinho. E aqui as costinhas. Aqui a... A coluninha dela, né? Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Só que depois a gente vai ajeitar. Vou pegar... Vou tirar aqui... O ombro. E o pescoço. Ó. Vou puxar o pescoço. Dessa forma assim. Boa tarde, Edmar! Ó. Não precisa ser muito fino o pescoço. Aqui a gente ajeita, porque as costas dela é retinha. Como ela é uma bonequinha fofinha, ela não tem seio. Tá? Não vou por seio. Vê se o pescoço tá centralizado. Depois a gente diminui um pouquinho o popô dela, pra não ficar muito popozuda, né? Assim, ó. Ó. Então, tá aqui. As costinhas. Ó. Tá? Corpinho. E... Bota pra secar. Enquanto a gente faz a perninha. Boa tarde, Franci, Jane, Rose. Boa tarde. Dez gramas agora pra fazer a perninha, tá? Eu vou fazer uma perninha, porque a outra tá pronta, né? Então, eu vou fazer uma só. Aqui. Oi, Tita. Boa tarde, Mônica. Uma bolinha sem rachadura. Vai fazer um rolinho, deixando uma parte... Não precisa alongar muito não, tá, gente? Deixando uma parte mais estreita e uma mais larguinha, né? Aqui, mais ou menos um centímetro, você vem e faz o tornozelo. E aqui, na metade, você vai marcar aqui a perna, aqui a coxa. Tá bom? Que a gente alonga um pouquinho. Ó. Tá? Aqui é a batatinha da perna dela. Aí, como aqui é a batatinha, o pezinho vem pra cá. A gente vai pressionando, aperta, pressiona, aperta. Só isso, ó. Tá bom? Fez o pezinho já. Sandra, boa tarde, Silvana, Andréia, Monita. Tá bom? Ó, perninha pronta, tá? Você pode posicionar na mesa, assim. E ó, tá? Prontinha. Pode marcar aqui o joelhinho. Bem de levezinho, tá? Tira a marquinha aqui. Márcia, boa tarde, Carla. Oi, Claudinha. Oi, Zélia. Tudo bem, amor? Eu não tinha visto você antes. Obrigada, Tauana. Então, eu vou reservar aqui. Deixa eu pôr pra cá um pouquinho. Minha cabecinha. E vou trazer pra vocês aqui, ó. Tá? Então, tá aqui. O meu corpinho e as minhas perninhas. O que que eu fiz? Eu peguei, deixei ela dar uma ressecada. Tá? O ideal é deixar ela dar uma ressecadinha mesmo. E peguei um palito de churrasco. Passei na água e passei aqui até vir aqui o corpinho. Mesma coisa e estruturei ela no isopor. Tá? Isso. Tá estruturadinha agora no isopor pra gente poder vestir. Ok? E a cabecinha. Ó. Tá vendo? Agora a gente vai vestir a bonequinha. Que coisa mais bonita, né? Tá pelada. Vamos pôr roupa. Tá frio. Bom, primeiramente, vamos fazer uma blusinha pra ela, né? Massa branca. Não precisa de muita, porque... Na verdade, a blusinha a gente normalmente só coloca na frente, né? Porque atrás vem o blazer, né? Que é um taierzinho, que é com saia e tal. Ah, primeiro, antes de fazer a blusinha, já vamos fazer, sabe o quê, gente? O sapato. Vamos fazer o sapatinho dela preto? Coisa... Ô, Cris! Balança tudo. Hum. Deixa eu ajeitar de novo aqui, Cris. A Cris é a mais, né? Olha só, parece que vai derrubar tudo. Ó. Vou pegar a massa preta. Aí a gente já põe o sapato nela, e aí a gente... Ai, obrigada, Paula. Obrigada, Quitéria. Obrigada, Rô. Ó. O corpo, 15, Sassá. 15 gramas. Os braços ainda não sei. Eu vou fazer depois, porque como é taier, né? Então, é manga. Na verdade, não é braço, é manga. Ó. Então, eu vou pegar aqui... Massinha preta. Fazer um rolinho. Vou... Abrir mais fininho. Vou abrir grandão, porque aí eu já faço os dois, né? Tá bom? Isso. Aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui, né? Deixar menorzinho aqui também, e aqui também. Aí eu vou pegar aqui... Deixa eu ver... É... Cadê? Acho que esse daqui dá. Deixa eu ver aqui. É. Ui. Vou cortar aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Vou pôr um pouquinho mais pra cima, né? Aqui. Isso. É, Rita. Esse daqui, gente, ó. É o rolinho mais fino, tá? Da Virlene. Esse daqui é o de 25. E esse aqui é o mais grosso, que é o de 19. Tá bom? Só pra vocês verem, né? Terem uma ideia na minha mão, assim, do tamanho, ó. Bem grandão, ó. Tá? Esse aqui é um pouco mais leve do que esse daqui, que é grossinho. Mas tem gente que gosta de trabalhar com o rolinho mais pesado, né? Então, vai de gosto também, tá bom? E tem o de 30 também. O meu é de 25, esse daqui. Então, vou cortar aqui agora, ó. Assim. Tiro a rebarbinha. Vou pegar a minha monita. Vou tirar a cabecinha dela pra não ficar, né? Boa tarde, Cleide. Ó. Vou colocar aqui. Opa. Um pouquinho mais pra trás. Tem que ser um pouquinho mais larga, mas não tem problema. A gente ajeita tudo aqui. Não tem problema. Não tem problema. Aí. Isso. Aí, eu vou passar... Vou pegar uma tesourinha. A gente corta aqui. Pega uma estequinha. Pega uma estequinha. Isso. E ajeita aqui. Assim. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Não vou pôr salto nela, tá? Porque a bonequinha é fofinha. Tá bom? Então, o sapatinho baixinho assim mesmo. Se fosse uma bonequinha mais modelada... Olha, Lúcia... É... Eu medi ela ontem. Ela tava com 14 centímetros, tá? Depois eu vou medir ela de novo. Ela tava sem o cabelinho. E sem o... O sapatinho nada. E tinha acabado de fazer. Então, provavelmente, ela vai tá menorzinha, tá? Deixa eu pegar a misteca aqui. Pra tirar o excessinho aqui, ó. Eu vou fazer só um, gente. Pra render o nosso tempo, tá bom? Depois eu faço o outro. Tá bom, Rô. Eu vou deixar assim. Vai ficar gravado. Vai sim, Maria. Não, né, Rose? Eu fui sábado e terça. Terça-feira eu tava dando demonstração lá no estande da Bia Cravol, da Priscila Canhadas. Foi bem divertido. Teve sorteio. Foi bem gostoso. Pelo menos eu me diverti bastante. Quem viu as fotos, quem viu a live que eu fiz lá, sabe o quanto que é me divertir, né? Que eu adoro folia. Eu sou a menina da folia. Ó. Então, tá pronto o sapatinho. Eu vou colocar aqui. E vou preparar a blusinha dela. Agora eu vou preparar. Então, porque aí já vai... Já ensinei vocês. Não preciso fazer os dois, né? Você perdeu, Lidiane, mas vai ficar gravado, tá bom? Agora a gente já vai vestir ela. Deixa eu tirar o preto, porque preto, né? Pra sujar nosso branco é cruel. Então... Então... Ó. Vou pegar uma massinha branca. Eu faço há 14 anos, Sandra. Eu fiquei um tempo, bastante tempo parada, porque eu sou podóloga, então eu pari com o biscuit pra me dedicar à podologia. Mas aí eu deixei a podologia e voltei pro biscuit. Amor antigo! Ó, massinha branca. Eu vou abrir. Não precisa abrir grande assim não, tá? É que a minha massinha que eu peguei aqui é um pouquinho grossa. Deixa eu... Cortar aqui. Pra facilitar pra gente trabalhar, né? Ah, então por isso que a gente não se viu, Rose. Ah! Ó, Azulita. Experiência a gente tem, mas o que aprender também. A gente tem sempre que aprender. Principalmente com os colegas, né? Eu acho que todo mundo, por mais que seja iniciante, tem alguma coisa pra ensinar pra gente. Gente, eu aprendo muito com as pessoas. Muito. Ensino e aprendo. Ó. Deixei ela fininha, tá? Mais ou menos um milímetro aqui. Tá bom? Vou medir aqui na minha bonequinha. Tamanho tá bom. Aí, eu vou pegar aqui. Vou fazer um cortezinho aqui no meio. Ó. Um cortezinho. Vou trazer ela aqui. Ó. Vou pôr esse cortezinho no meio. Vou pôr um pouquinho mais pra cima. O cortezinho mais ou menos na alturinha da... Do pescoço. Aqui, ó. Tá? Aqui, eu vou rasgar. Pode rasgar, viu gente? Não tem problema, não. Porque eu não quero que fique com o volume atrás. Tá bom? Ó. E aqui, a gente dá uma dobradinha... Na golinha dela. Isso aqui eu prendi com uma amiga. Tirar aqui essa rebarbinha aqui. Isso. E abaixa aqui. Já ficou a gola da camisa dela, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Aí, aqui atrás. Você vai pegar... O que você gosta mais. Eu gosto de trabalhar com as agulhas, tá? Pra alisar. Se você prefere o pincel modelador, fique à vontade. Eu tô acostumada com a agulha. Que eu posso fazer pressão. Outra coisa. É importante que o corpinho esteja sequinho pra você... Trabalhar melhor, ó. Porque você aperta, não tem perigo de estragar. Né? Ó aí. Tá? Tá? Tá de blusas, já. Não tá passando frio, mas... Não é muito mais. Oi, Dati. Tudo bem, amor? Que bom. Ó. Tá? Então, atrás, a gente não precisa massa, porque dá volume, né? Quanto menos volume, pra gente, melhor. Agora, vamos fazer a saia, porque ela tá com a peleleca de fora. Vamos fazer a saia. Cadê minha massa? Eu não vou pôr calcinha, não. Mas, se vocês quiserem colocar, pode pôr, tá? A última bonequinha que eu fiz com saia... Como é a saia de biscuit, não tem como levantar. Lógico que tem as curiosas de plantão, né? Que vão virar ao contrário da bonequinha e falar que ela tá sem calcinha, né? Então, você pode, pra não dar volume, uma dica, pra não dar volume, pinta, tá? Vocês tão rindo porque eu falei da peleleca dela, né? Eu sabia. Então, uma dica, pra não dar volume, não põe massa, pinta de... Pinta de tinta branca, tá? Vai lá, pega uma tinta PVA e belezinha, tá? Tudo lisinha. Ai, seja muito bem-vinda, Ada. Já vai se acostumando. Ó, então eu vou pegar a massa cinza, né? Essa aqui é a massa do mundo das massinhas cor prata. Pra quem chegou agora, né? É a cor prata. Então, eu vou fazer... Eu acho que ainda existe a lei dos advogados. Eu não sei, né? Se tem alguma advogada aí, alguém que conheça. Mas, sempre foi lei que quando a advogada vai ao fora, ela tem que ir de saia. Então, nós vamos fazer a nossa advogada de saia. Fiquei sabendo que modificou essa lei, que agora não é necessário. Mas, não vou arriscar. E a pessoa que me pediu, pediu pra pôr saia. Então, vamos botar a saia nela, né? Então, não esqueçam da calcinha. Ninguém vai ficar levantando, não, tá? Põe ela numa base bem legal, que não dá pra erguer. Tá prendendo. Ó, abri a massa cinza, tá? Oi, Cíntia bonita! Ó, aí eu vou colocar aqui... Normalmente, a saia tem que ser... Não vai colocar a mini saia, tá, gente? A saia é na altura do joelho. Então, bem comportada essa advogada aqui. Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Tô vendo, bonita! A peleleca. A Verônica tá rindo da minha peleleca aí. Da minha não, da bonequinha, né? Ó. Então, eu vou por aqui. Isso. Vou medir. Ah lá. Mas o terninho que você fala, Jô, é de calça? Porque antigamente só podia saia, né? Não podia calça. Acho que tá um pouco grande essa saia. Deixa eu cortar aqui. Vou diminuir mais um cadinho, como diz a minha mãe. Não vamos botar a saia curta, não. Ó. Vai medindo na bonequinha, tá, gente? Ó, o joelhinho dela mais ou menos aqui. Ela vai acabar encolhendo um pouquinho. Acho que esse tamanho tá bom. Tá? Vou medir pra vocês o tamanho que ficou. Vou pegar a minha Mega Blaster. Olha que coisa mais bonita que ganhei da... Da Raquel Dacas. Dacas? Acho que é Dacas, né? Que eu ouvi ela falando outro dia. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olha só. A Meire é perita criminalista. Meire do céu. Ai. Nem sei como que funciona esse negócio, não, hein? Ah, fica lembrando. Normal, Lidiane. Ó, gente. Uma saia curta, né? Ó, tá com quatro centímetros, tá? Imagina uma advogada com quatro centímetros de saia no fórum. Vai falar que é cinto. Ó. Então, aqui a nossa bonita. Bom, eu aprendi a fazer uma saia transpassada, bem bonita. Então, eu vou começar com ela daqui, ó. Região do joelho, tá bom? Ó. E vou rodar aqui. Segura um pouquinho aqui, né? O ideal seria deixar ela secar um pouquinho, tá, gente? Pra não marcar. Eu não vou grudar muito embaixo. Não vão falar que a saia dela tá muito exagerada, não, tá? Mas é porque eu tô fazendo uma advogada recatada. A minha não tá com decote, não, tá, amiga? Tá discretinho, ó. Tá bem discretinho. Sem ninguém tá vendo o... O... Como é que chama ali? Cofrinho do peito dela, não. Tá vendo, não. Tá bonita. Tá discretinho. A minha... A minha advogada é lindia. Líndia. Ó, tá? Eu vou acertar essa barra aqui, ajeitar isso aqui, né? Pera, deixa eu... Ajeitar aqui. Isso. Depois eu ajeito aqui. Ó. E aqui a gente vai cortar. Deixa eu pôr aqui. Deitar ela um pouquinho aqui. Só um bocadinho. Ó, meu Deus. Estraguei a assada bonita. Oxi, não. Vamos tirar, porque eu não quero a boneca feia, não. Pera aí, gente. Desculpa aí. Fui pegar a tesoura aqui. Estragulei. Estragulei a coisa dela. Vamos arrumar rapidinho. Paciência comigo, gente. Tava de férias. Agora a gente já sabe o tamanho, né? Essas tesouras, essas sina. Gente do céu. Tesourão é esse? Parece tesoura de jardineiro. Vamos. Vamos de novo aqui. Vamos fazer tudo de novo. Rapidinho. É, você fica se divertindo, né? Aqui. Pronto. É rapidinho aqui pra arrumar essa saia. Isso. Devia ter medido até a largura da bichinha, né? Pra não fazer muito comprida. Vou deixar um pouquinho mais fininha aqui. Ela vai ficar linda. Todo mundo erra, né, gente? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Vai ficar gravada, Carla. Eu deixo tudo gravadinho. E depois eu mando pro YouTube, tá bom? Vamos ver o comprimento aqui de novo. Com a minha... Cadê minha régua? Minha régua de urso. As estecas são um luxo mesmo. Ó, vou diminuir mais um bocadinho. Um bocadinho aqui. Vamos ver aqui. Quatro centímetros, tá vendo? Pronto. Tudo minhas parentes aqui, ó. Estes estecas, tudo minhas parentes. Aqui. De novo. Fazer de novo. Ó. Aqui. Rapidinho. Isso. Como eu falei, deixa ressecar, tá bom? Na casa de vocês aí. Que na minha, não deu pra deixar. Quando a aula é gravadinha, a gente ainda consegue. Agora, quando é live, não dá. Né? Deixa eu ver a minha... Nem com essa tesoura assassina, não. Cadê minha tesourinha? Vou só diminuir um pouquinho aqui. Pra não aparecer. Senão vai falar que a costureira dela não é muito boa, não. Vou fechar aqui. Agora, eu vou tomar mais cuidado. Vou tirar a boneca do negócio. Vou tirar mais um pouquinho aqui. E assim. Deixa eu erguer aqui. Aí. Aí, assim. Né? Olha a elegância da minha advogada bonita. Isso aqui é tesoura de... Como chama? De jardineiro, gente. Olha o tamanho disso aqui. Meu Deus do céu. Nossa, mas depois que eu comecei a usar ela pro biscuit, fica e deixar, né? Porque aí ela perde o corte. Aí, vira uma porqueira só. Aí, eu vou pegar aqui, ó, gente. Só pra gente dar uma diminuída nessa altura... Nessa grudar aqui um pouquinho, ó. Ó. Tá vendo? Um acabamentinho. Ó. Tá? Aqui. Aqui não precisa preocupar muito, não, porque não vai aparecer. Né? Ó. Ajeita aqui, deixa ela bonita. Ó. Aqui dá uma subidinha. Que aí a gente vai colocar... Tipo um... Apertar aqui, né? Porque tá ficando... Tá vendo? Como eu falei pra vocês, o ideal é a gente deixar sec... A gente desmanchar. Eu não desmanchei a saia embaixo. A blusa, né? Você desmancha a blusa embaixo pra... Assim, pra não dar esse voluminho aqui, né? Que vai parecer que a bichinha tá... Tá grávida. Não tá, não, tá? Meu sotaque caipires, né, Verônica? Nossa, todo mundo ri de mim. Que eu falo porta apertado, né? Deixa eu ajeitar a gola da bichinha aqui que tá... Mas eu tô aprendendo um monte de dialeto aí, conversando com a galera da Bahia, com a galera do Rio, com a galera de Vitória, com a galera lá de Pernambuco, vice, né? Então é assim. Ó, tá? Sainha da nossa advogada. Vou colocar ela de pezinho aqui de novo. Vou fazer um... Um cintinho, tá? Bem... Bem delicadinho. Obrigada, Paula. É, no caso das... Quando é saia, o Jô, é taier que fala. Não é terninho, é taier. É sique. É sique, gente. Taier. É francês, eu acho, esse negócio. Ai, véi, é só assim mesmo. Ó. Peraí que eu pressionei muito aqui. Peraí. Vou fazer... Ai... É, em Vitória só tem Todd. Todd, lavar as vasilhas. Ah, tô aprendendo um monte de coisa. Vou pra rua. Pensa que quando comecei a conversar com essa galera lá do Espírito Santo, e aí o povo falava assim, vou pra rua. Fazer o que na rua? O que que esse povo vai fazer na rua? Já pensava que eles iam barrer a calçada. Entende assim? Mas não, eles iam pro centro da cidade, entendeu? Aqui a gente fala, vou na cidade. Mas a galera de lá vai pra rua. Ai, gente, é muito interessante isso. Me divirta com essas meninas. Ai, que bom, Bárbara. E eles ficaram lindos, viu? Vou cortar aqui uma tira. Ai, ai. Ai, é no Popular Eterninho. É no Popular Eterninho, no Chiquete... É... Tá, eu. Que chique falar, né? Ó. Deixa eu deixar esse negócio reto, porque senão daqui a pouco o cinto da menina fica torto, né? Não é grosso assim, não. Aí. Aqui. Na Paraíba o povo vai pra rua? É, lava a vasilha. Eu aqui, eu lavo louça. Lá no Espírito Santo é lavar a vasilha. Lá elas lavam a vasilha. Ó. Tá? Vocês jogam aqui pra trás. E a mesma coisa, ó. Colocou o cintinho dela pra finalizar a saia. E aqui atrás vocês... Mesma coisa. Rasga, porque... Pro casaquinho dela, né? Não ficar com volume. Tá bom? Mulher não gosta muito de volume aqui na roupinha dela, não. Ó. Tá ficando bonita, não tá? Hum. Tá bom, Jojo. Ó. Agora a gente vai fazer o terninho da Jojo. Vamos fazer o terninho, né? Então, vamos lá. Vamos abrir. Olha lá. Salvador vai pra rua. Todo mundo vai pra rua. Só o campineiro que vai pra cidade aqui. Ah lá. Lá vai pro centro. Alô, você vai pro centro. Eu também. Eu falo que eu vou lá pra cidade. Eu vou lá. Aí vai pra cidade. Aqui no centro da cidade. Quando eu era de Ribeirão, também falava que a gente ia pra cidade, né? Aí aqui é centro. Eu vou lá pro centro. Mas você não sabe que centro que ela vai, né, Fih? Oi, Letícia. Tudo bem, amor? Bom ver você aí. Ah lá. A Rita do Espírito Santo, ela vai pra rua. Ai. Ah lá. A Dani mora na Pavuna. Tuira já, moro na Pavuna. Ó. Vou abrir a massinha aqui, tá? Ah lá, tá vendo? É muito legal, gente. Eu falo assim que... Eu hoje que convivo, né, com... Deixa eu ver no tamanho aqui, tá? Eu hoje convivo com bastante gente. Convivo, converso, né? Com bastante gente. De vários estados aí do país. E é tão legal que a gente mora no mesmo país. E o sotaque é diferente. O dialeto é diferente. As gírias é diferente. Tem coisa que o povo fala pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Parece que tá ofendendo, né? É muito legal. Ai. Muito joia. Ó, o taerzinho. Você pode fazer ele curto, se você quiser. E pode fazer ele compridinho também, tá? Vai de gosto. E de acordo com o que o seu cliente pede, tá? Ah. Ó lá, gente. O pessoal querendo fazer encontrinho. Ó que legal. Aqui em Campina, ninguém vem fazer encontrinho comigo. Só marcar, gente. A gente se encontra. Deixa eu ver o tamanho, tá? Tô medindo, tá bom, gente? Senão daqui a pouco vai virar beca pra menina. De tão comprido que vai ficar. Não é? Quero as aquelas roupas de formando. Ah, é, Aline! Vamos ver. Vamos testar aqui na bonita. O tamanho. O terninho é que a gente pode colocar assim no meio da saia, né? Acho que fica bom no meio da saia, não é? Não fica bom? Vamos fazer um terninho aberto. Terninho aberto, né? Longe do Rio de Janeiro. Olha lá, tá vendo? Todo mundo vem pro Rio. Eu moro longe do Rio. Tô testando o tamanho, tá, gente? O terninho, acho que no meio da... Vou fazer no meio da saia, tá? O tamanho dele. Pra não ficar muito esquisito. Aí eu já passo a medida pra vocês. Pode vir, Josi! Vem no meu ateliê! Isso, tá bom aqui o tamanho. Aí, deixa eu ver agora a largura. Ó. Tá? O tamanho eu vou colocar no meio da saia. Eu só tô vendo agora a largura. Pra gente colocar ela aqui. Tirar só um pedacinho agora aqui. Ó lá, Cuiabá. Olha quanta gente, que legal. Legal o pessoal se encontrando. É... Ó lá, a Letícia também quer ir. O pessoal se encontrando na feira, gente. É muito gostoso. O pessoal se abraçando lá. Todo mundo com sotaque diferente. E a caipira aqui junto. Né? Tô posicionando aqui pra mostrar pra vocês. Espera só um bocadinho pra eu poder ver aqui certinho. Aqui. 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 Ó. Ó. Assim, tá? Eu coloquei aqui, dobrei essa aqui pra ficar aberto, tá? Pra ficar abertinho. E vou dar uma beliscadinha aqui. E uma beliscadinha aqui que a gente vai cortar. Tá bom? Ó. Cuidado. Também, gente, se puder, dá uma ressecadinha pra não grudar. Ó. Tá? Tá de saia. Tá elegante. Né? Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Aqui a gente pode fazer um cortinho, né? Fica bonito, né? Fica elegante também. Não muito comprido, né, gente? Senão aparece a perna da advogada. Ó. Vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Ó. Pra quem tá chegando agora, minha bonequinha não é um pé descalço, tá? É que eu só fiz um pezinho. Aqui. Ó. Depois eu vou colocar agora uma golinha aqui. Vou só ajeitar aqui, tá? Pra tirar a marca da tesoura. Não tô fazendo cinza porque me pediram cinza, tá bom? Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. A advogada é de vocês. Aqui, ó. Ó. Tá? Depois a gente vai colocar a manguinha dela aqui. Tá bom, né? Então, agora eu vou pegar pra fazer a golinha dela. Tá chique, né? Ai, gente, adoro pastel. Adoro, Aline. Pode vir aqui na minha casa. É. Eu também acho que a pior parte na hora de a gente colocar é o terninho e a golinha. É bem chato mesmo. A golinha pra gente poder acertar, né? Por isso que tem uns cortadores. Pra quem faz noivinho, tem uns cortadores, né, Lê? Na Glenn. De noivo. Já vem com a golinha pronta, gente. É bem legal. Bem legal mesmo. Facilita a vida da gente. Porque cortar esse terninho aqui, ninguém merece, né? Hum, apertei muito. Você nunca comeu pastel na feira em São Paulo, Rita? Aqui na minha cidade tem um lugar que chama Oba. Varejão Oba. E lá tem um pastel. E a gente toma... Tem gente que gosta de comer pastel com... Garapa, né? Suco de cana, né? Não sei como é que cada um tem na cidade. Na minha cidade é... Como chama? É Garapa. Lá em Ribeirão era Garapa. Aqui eu não sei. Acho que é suco de cana. Sei lá como é que fala, né? Eu não tomo. Eu não tomo porque eu não posso comer muita coisa doce. Mas o pessoal gosta muito de comer pastel com caldo. Caldo de cana, né? Suco de cana, né? Tem que ver como que eu não tomo, né? Aí eu tomo com suco de laranja. E o varejão, ele... O varejão é de frutas, né? Então, a laranja é fresquinha, gente. O suco é bom demais. Olha lá, caldo de cana. Não é suco de cana. Ai, ai. Deixa eu ver aqui agora. Como que vai pôr esse trem aqui, né? Ah, é assim. Acho que é assim. Não, peraí, gente. Eu ponho tudo o contrário. Eu sempre ponho tudo o contrário. É aqui. Deixa eu testar esse trem aqui. Acho que é aqui mesmo. Acho que tá um pouco grande. Isso. Vamos lá. Fiz a golinha aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, acho que a gente vem daqui, ó. Ó. Vou passar uma colinha, tá? Gente, vou mostrar uma cola pra vocês. Maravilhosa. Pensa numa cola instantânea sem cheiro. Porque cola instantânea tem cheiro forte, né? Pensa numa cola instantânea sem cheiro. Essa. Tá escrito zero aqui, gente. É zero mesmo. Gente, essa cola é sensacional. Ela cola... É instantânea. Ela cola rápido. Ela não escorre. Ela tem um biquinho dosador aqui, ó. Igual daquelas colinhas de antigamente, que a gente ia pra escola. Não é? E, ó. Tem trava de segurança pra criança não pegar, né? Bem legal. Você tem que apertar aqui na lateral pra abrir, ó. E ela tem uma travinha. Super joia. E o mais importante. Pra quem tem problema com cheiro, no caso eu, né? Que tem rinite alérgica. Ela não tem cheiro, gente. Não tem cheiro. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu vou usar ela pra vocês. Aqui eu vou colocar cola branca. Tá? Pra gente grudar aqui. Pra não escorrer, você vai passar bem pouquinho. Ó. Então, eu vou colocar aqui. E vou trazer pra cá. Ó. Aqui ficou um pouquinho comprida. Vou diminuir. Vou erguer um pouquinho a bolinha aqui, ó. Ó. E aqui eu vou cortar um pedacinho. Porque ela ficou muito comprida. Tá? Vai colar aqui. Vou deixar ela um pouquinho em pézinho assim. Vou só grudar um pouquinho aqui atrás. E aí, só pra juntar um pouquinho aqui atrás. A gente vai abaixar depois, tá? O cabelo dessa advogada aqui é curto. Não é comprido. Não é curto que nem o meu, não. Tipo chanelzinho, tá? Então, aqui a gente junta. Depois a gente abaixa a golinha aqui. Passa cola aqui, gente. Pra não correr risco de desgrudar. Emenda aqui, ó. Bem capricho, tá? Se quiser, se achar que precisa passar água. Se a massa estiver ressecada. Pode passar, tá bom? Eu gosto muito de passar com cotonetinho. Que eu vou passando. Assim ele vai emendando. Fica bem caprichadinho. Arteirinha Pathy. Você pode comprar pelo site Adrifel. Adrifel.com.br Sabe quanto custa essa cola, gente? Ela custa R$8,50 no site. Sabe quanto custa as colas instantâneas deles? R$5,30. Tá? Entra lá, gente. Adrifel.com.br Eles têm lá também as colas pra biscuit branca. Tem essa aqui, ó. Deixa eu... Ai, tá de ponta cabeça. Disfarce, gente. Desculpa aí. Ó. Essa aqui que é a PVA extra, tá? E tem essa daqui também, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó. Essa daqui que é de biscuit. Que ela cola mais ainda. Ela é melhor do que a PVA extra, porque ela é própria pra biscuit e o taque dela é mais forte. Tá? O taque é a força da cola mesmo. Tá bom? Porque ultimamente a gente tem apanhado um pouquinho com cola, hein? Tá tudo descolando, né? Então, entra lá pra vocês conhecerem os produtos. Tem cola também de silicone. Ó. Cola de silicone. Tá? Vão lá, gente. Vão conhecer o site. Ó. Mas aqui eu recomendo 100%. Essa aqui que eu tô usando, que eu tô testando e não tem cheiro mesmo, gente. Não tem cheiro. Show de bola. Amei. Amei. Ó. Tá? Tá pronta aqui nosso terninho com jojo, né? Vamos deixá-la aqui, a nossa menina sem sapato, mas tá bom. Depois eu vou pôr sapato nela. Eu não lembro. Cadê a Rita? Rita, o que precisa fazer pra ela é... É... Como chama? É... Uma malinha. É uma malinha que vai fazer pra ela segurar na mãozinha. Vamos pegar agora aqui pra fazer. Olha lá, viu? Tá tudo descolando, né, Rita? Tá tudo descolando. Gente, eu... Eu... Eu tenho muita dificuldade. Ainda mais a gente que trabalha com peças maiores. Aqui eu não ensino maiores, porque não dá, né? Mas as minhas peças são maiores. Então, quando a gente vai fazer... Pô, é uma tristeza quando você vê o braço caindo, gente. Não cola. Aí você acaba tendo que ir pra cola instantânea. Até a Mega eu não conhecia essa cola aqui. Conheci lá, né? E assim, o cheiro... Ah, um livro? Tá bom, um livro. Um livro assim no bracinho, tipo que nem descola, assim? No peito? Assim? E... E aí, gente? Pensa. Se aquele cheiro forte, assim, que você abre o ateliê inteirinho, fica cheirando, né? Deixa eu ver. Isso mesmo, a Sassá. Ah, e a Sassá colocou o endereço, Adrifel. Muito bom, gente. Ah, o Vadimé com isso mesmo. Aquele livrinho levinho, né? Gente do céu! Minha boneca vai afundar com aquele livro levinho lá. Vamos lá fazer a manga e parar de conversar. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui mais ou menos. Deixa eu beber um pouco d'água. Vamos pegar uns quatro graminhas aqui, né? Pra não ficar um braço muito gordinho. Tava lá na... Ah, era uma loja de esquina, um stand de esquina que tava lá. Vou colocar cinco gramas, tá? Pra cada bracinho. Isso. Cinco gramas. O bracinho não tem segredo, né, gente? Aqui. Isso mesmo, Adrifel. É a cola da Almata, tá? A Adrifel é uma distribuidora, mas é o site que você compra. Vamos fazer um rolinho. Deixa eu ver a altura aqui. Perfeito. Vamos ver o comprimento da bichinha. Cadê meu urso? Quatro e meio, tá? Cinco gramas. Quatro e meio. Vai pegar aqui. Aqui. Vai abrir, tá? Eu vou dar um movimentinho nesse daqui. Uma mão eu vou deixar pra baixo e a outra eu vou dobrar. Porque vai tá com o vadimekon na... Vadimekon é isso, né? Aquele livrinho leve. Na mão. Você sabe que eu conheço uma menina aqui em Campinas? E uma amiga minha fez pra ela uma capa tipo com alça assim, sabe? Pra ela poder carregar esse livrinho leve. Oi, Minô. Tudo bem? Aí, ela colocou nessa capinha de pano aí pra carregar esse livrinho assim, super meigo. Ó. Tá? Vou colocar nessa posição que a gente colocar. Vai tampar todo o look dela, esse livrinho. Jesus. Mas tá bom, né? Eu vou ensinar a fazer um livro, tá? Porque eu não sei que ele muda todo ano a capa. Eu não sei a cor, tá? Eu vou só ensinar como faz. Tá bom, Rita? Ah... Ah, Lini. Obrigada, amor. Então, vamos fazer aqui. Vai estragar o look dela esse livrinho sem graça aí. Esse mini livro, né? É tipo um dicionário, né? Tá aqui. Vamos medir. Quatro e meio, né? Quatro e meio. Nada, amor. Oi. Caiu o braço da bichinha. Já peguei. Ó. Então, tá aqui. Vou deixar separadinho aqui, né? Pra gente fazer agora a mãozinha dela. Essa massa aqui é branca. Ah, vou deixar a massinha branca aqui pra gente fazer o plume. Oi, Fê. Tudo bem? Pode ser também. Eu pensei em colocar, porque elas usam, né? Além desse trenzinho leve aí, elas usam também um... Como chama? Uma pastinha, né? Pra carregar. Apesar de que elas andam com tanto processo na mão que vai tudo no colo, né? Tudo bom, Fê, Monita? Ó, mãozinha, um e meio. Aqui. Vem as massas aqui do lado. Nossa, a gente vai ficando limitado de espaço, né? Impressionante. Todo mundo é assim, né? Ainda bem que não sou só eu. É verdade. Vada em peso. E veio chamar vada em tonelada, porque, nossa, o negócio é pesado mesmo. E todo ano, né? Sai novo, né? Ó, mãozinha. Fez bolinha. Fez. Dá uma afuneladinha aqui, pra aparecer o punho. Achata. Vamos cortar. Mãozinha. Vamos tirar o polegarzinho. É, então. Vai estragar o look dela. Pega aqui, ó. Agulhinha. Ó. Mãozinha. Aqui a gente alongou o dedinho. Dá uma... Ajeitadinha. Começa aqui a mão que eu vou colocar o livro. Tá? É, um monte de gente não me viu, Rita. Não sei. Acho que é porque eu sou pequena. Não sou muito escandalosa. Mas o povo é escandaloso. Obrigada, Sandra. Ó, a mãozinha. Vou fazer aqui os dedinhos. Tá? Vamos fazer a outra. Tá bom, Sassá? Aqui. Achatou. Cortou. A Rita. Verdade. O povo escandaloso. Que só, né, Rita? Não dá nem pra passar desapercebido. Outra mãozinha igual. Tá? Ó. E vai marcar uns quatro dedinhos. Meio, meio do meio, meio do meio. Tá? Se vocês... Eu não fiz aqui atrás porque não vai aparecer. Olá, Cristina. Beijos. Ó. Tirou foto com a Rê? Aquela gigante. Ai. Pois é, Vilma. Ó. Então, como não vai aparecer, eu não coloquei. Ó. Embaixo. Não risquei embaixo. Mas se for aparecer, vocês transferem os risquinhos daqui pra trás. Tá bom? Então, coloca aqui. Aí, eu vou pegar aqui a mãozinha. Vou pegar a cola. A minha irmã, sim. Ai. A minha irmã tava lá. Tirando as fotos pra mim. Ó. Tá? Depois a gente coloca, vê como vai posicionar o livrinho aqui. Tá? Livrinho, ó eu. Tá doida. Oi, Vaninha. Você chegou, amiga? Tirar uma dúvida. Estou querendo comprar uma caixa de massa no mundo das massinhas. Então, Patrícia. Tem que ver o que você gosta. Se você gosta de tingir sua massa. Né? Se você tá acostumada a usar massa colorida. Né? Eu, assim, eu trabalho tanto com uma quanto com a outra. Mas eu conheço bastante gente que prefere só natural. Que gosta de tingir sua própria massa. Então, vai do seu gosto. Né? Qualquer uma eu indico, viu? Tanto a colorida quanto a natural. É show. Eu uso as duas. E eu gosto muito de massa colorida. Porque às vezes rende meu tempo, né? Ó. Ó. Colocando o contrário aqui. Eu vou colocar essa daqui pra baixo. Eu vou fazer a malinha, gente. Eu ensinei a fazer lá na live. Na live não. Na aulinha. É... Um beijo pra Curitiba, Marci. Beijo, amor. É... A malinha. Eu até ensinei ela fazendo uma aulinha do Chaves. Da turma do Chaves. Lá do seu barriga, né? Porque nem é bom colocar aqui agora. Porque é muito pesadinho. Mas tá aqui, tá? O bracinho pra gente colocar a malinha. Mas vamos fazer o livrinho. Porque o livrinho é muito importante. O livrinho levinho. Vou deixar o livrinho pronto aqui. O livrinho a gente vai fazer assim, ó. Não tem muito segredo nesse livrinho, não. Tá? Que bom, sassá. Ó. Você vai pegar uma massa branca. Né? Deixa eu ver mais ou menos o tamanho do livrinho. Que é um livrinho considerável. Aqui eu peguei oito gramas e meio, tá? Ele não é um livro grande. Ele é um livro pequeno. Mas é um livro grosso pra caramba, né? É isso mesmo, Rita. Ó. Vamos fazer o livrinho? Você vai fazer um... Você pode pegar aqui, ó. Deixa eu ver cadê a minha, né? Ela tava aqui ontem, mas agora não tá mais. A minha desenpenadeira. Pera aí, deixa eu achar ela aqui. Ah, tá aqui, pera aí. Você pressiona... Pra deixar ela retinha. Aqui. Tá? A desenpenadeira. Desenpenadeira, pra alguns, é alisadora, né? Cada um tem um nome pra ela. Pra mim, na minha casa, é desenpenadeira. Porque ela, pra mim, ela não alisa nada, porque eu não faço nada pra alisar. Ó. Ele é assim, tá? O livrinho. Ele não é muito... Muito grandão, mas ele é gordo. Bem gordo. Fala uma cor aí, ó, Rita, pra gente fazer a capa dele. Né? Aí, aqui eu vou fazer... Umas marcas. Que seriam as marcas das folhas, tá bom? Ó. Pode fazer um monte. Ixi, tá travando o negócio aqui. Travou. Voltou. Ó. Aproveita, Ivanete. É que essa semana toda, até sexta-feira que vem, ela tá com frete grátis, tá? Esteca de luxo com frete grátis. Olha que luxo. É, também, mas eu não vou pegar isopor agora, não. Porque vai fazer uma sujeira aqui, né? Então, como ele é pequenininho, né? Não tá tão pesado, ó. Tem só oito e meio. Mas você pode fazer com isopor também, tá, Rita? Pra ficar mais leve. Vou fazer... Que cor vamos fazer essa capa aí, gente? Capa preta. A Sabrina falou preta. Então, tá bom. Mas pra mim travou aqui. Ficou meio rodando o trem aqui. Ó. Sovando, tá? Massa preta tem que sovar bem, sovadinha, né? É, Ivonete. Nós estamos com a promoção do frete grátis. A gente... Antes da Mega, a gente fez a promoção das estecas. Agora, a gente tá fazendo a promoção do frete. Até sexta-feira que vem. Na... Ao meio-dia. Depois... Ah, esqueci de falar um detalhe importante. Dez dias, tá? Pra fabricação das estecas. Que não é... Não é pronta entrega, tá? Pode me chamar em box. Quem quiser valores. Eu mando a foto das estecas, tá bom? Ó. A gente vai cortar. Aqui. Vou cortar aqui. É, né? Você fala com frete grátis também? Porque tem bastante lugar que, infelizmente, né? O frete grátis acabou, né? Ó. Você vai colocar aqui. Vai dobrar aqui. Ó. Tá? Assim. E aí, você vai cortar. Tá aí o nosso... Meigo e pequeno e leve vadmecon. Tá, gente? Depois vocês quiserem escrever alguma coisa. Não sei, né? Aqui. Tá? O nosso vadmecon aqui. Ai, tá dizendo que minha bateria tá acabando. Que bom. Ah, vamos lá. Vamos ter... Vamos finalizar aqui a nossa peça, né? Ixi. Caiu meu urso. Então, deixa eu colocar esse daqui aqui. E vamos pra... Pro cabelo. Cadê a minha boneca? Aqui. Olha que advogada mais charmosa. Caiu o braço dela, coitada. Tá bonita, hein? Depois que eu vou colocar o bracinho... Depois acho que eu vou dar uma diminuída aqui também. Deixa eu deixar uma secadinha primeiro. Bom, o cabelo dessa bonequinha... Deixa eu colocar as mãozinhas pra lá, porque senão vai acabar caindo aqui e amassando, né? O cabelo dela a gente vai usar... Cadê a Leia que eu não vi? Oi, Leia, bonita! Vamos usar o marrom escuro. Aqui. Não tem muito segredo. O cabelo dela é um chanel, que nem o da Branca de Neve. Tá bom? Aí pode usar... No caso, Rita... É... O cabelo dela é bem escuro. Se quiser usar um marrom mais escuro que esse, também você pode, tá? Um chocolate... Né? Esse é o marrom escuro do Diego, mas aí o tom você escolhe. Eu vou pegar aqui... Deixa eu ver a quantidade de massa aqui. Pela foto que eu recebi, o cabelo dela é chanel. 18 gramas. Vamos ver se tá bom essa quantidade de cabelo aqui, né? Parece que ela tinha um corte na lateral, não é? Rita. Ó. Vou fazer uma bolinha. Vou achatar, que nem a da Branca de Neve. Deixando essa parte... Que o cabelo mais chanel, ele é um pouquinho... Bom, quando tá bem penteadinho, né? Ele fica... Mais abauladinho aqui embaixo, assim, né? Ele fica... Deixa eu ver. Ai, tô apertando, acho que vocês não tão vendo. Arredondadinho aqui, né? Ó. A gente abre um pouquinho assim. E vai deixando essa parte aqui mais fina. Oi, monita! Nossa, chegou só agora! Ó. Deixa essa parte aqui. Eu tô fazendo um modelo de cabelo que é o da cliente, tá? Que é um chanelzinho básico. Então, deixa eu tirar essa cabecinha daqui. Né? Pra gente colocar aqui, ó. Ó. Vou trazer aqui. E vou trazer aqui. Ó. Aí, a gente vem... Dá uma pressionada aqui. Que nem o da Branca de Neve, né? Ó. Afina aqui nessa parte. Assim. Pode me chamar no inbox, Ivonete. Eu te passo tudo lá. Aqui. Ó. Tá vendo? Chanelzinho, né? Depois ele acaba encolhendo um pouquinho. Aí, o que eu vou fazer? Como o cabelo dela é jogadinho do lado, eu vou fazer... Um repartido aqui, na lateral. E vou vir com uma franja aqui, agora. Cadê a Selma? Oi, Selma! Bonita! Ó. Vou pegar um pedacinho de massa. Deixa eu ver se isso aqui tá bom. Cinco gramas, tá? Esse marrom é lindo. Maravilhoso. Marrom escuro. Número 18. Do Diego Dutra. Tá? Número 18. Você põe bastante... Bastante... Perdão, gente. Recebi uma ligação aqui agora. Tive que sair. Desligar. Deixa eu ver aqui. Até balançou aqui, porque eu fui desligar. Ó. Vou trazer aqui. Se travar de novo, é que a pessoa tá ligando de novo, tá? Ó. Assim. Tá bom? Tá bom? Ok? Ó. O cabelinho dela é de lado. Agora, eu vou fazer um pequeno aqui. Pronto. Cabelo é... Não tem muito segredo. Alguns cabelos, né? Tem uns que dão um pouquinho mais de trabalho. Tá certo assim, Soninha? Soninha não, Rita. Ó. Tá? Aqui tá um pouquinho comprido. Aqui. Aqui. Trazer um pouquinho pra cá. Ó. Tá? Vou dar uma pressionada aqui, pra poder casar, né? Os cabelos. Ó, que essa advogada tá chique, hein? Muito chique. Marquei só aqui um pouquinho na frente, pra dar um efeito. Ó. Tá vendo, gente? Assim, Rita? Oi, Jana! Um beijo, amiga! Tá, eu vou pegar agora aqui. Vou só colocar ela aqui, pra vocês verem, né? Ela no corpinho, porque a nossa pecinha praticamente tá pronta, né? Ó. Olha, nossa advogada. Que coisa mais linda. Falta pôr os braços aqui, tá, gente? Deixa eu... Deixa eu pegar aqui. Eu vou posicionar o braço dela aqui agora, pra gente poder colocar o vadiméco no braço dela, tá? Ó. Deixa eu passar a colinha aqui primeiro. Pathy, olha, essa semana eu quero colocar lá. Eu tô tão sobrecarregada aqui, que eu não consegui parar pra poder catalogar tudo lá. Entendeu? Os moldes, as pecinhas, as... Tô programando aula, então tá bem corrido. Eu falei que essa semana eu vou ter que me virar nos 30 pra poder abrir a loja, entendeu? Que já tem um monte de gente me cobrando. Não é Sassã, não é Leia. Eu prometo que essa semana eu vou ter que dar um jeito. Nem que eu tiver que trabalhar final de semana. Ó, gente. Tô usando a colinha aqui, ó. A colinha que eu falei pra vocês, ó. Ó, ó. Tá? Vou pegar aqui a minha advogada. Vou colocar aqui. Vocês sabem que a cola instantânea, ela seca por falta de oxigênio, né? Então, por isso que a gente tem que esperar 10 segundos pra cola segurar. Tá bom, gente? Eu aprendi isso daí já faz muito tempo e essa... Na Mega eu confirmei. Tá? Ó. Então, o bracinho dela aqui. Aí, eu vou pegar. Cadê meu livrinho? Vamos ver aqui o livrinho, né? Deixa eu ver como é que eu vou colocar esse livrinho aqui, meigo. Gente, esse livrinho é muito grande, hein? Eu acho que eu vou segurar quase com as duas mãos. Olha isso, gente. Né? Vou passar aqui a cola instantânea que ela vai colar bem. Vai ficar bem legal. Vai ficar lindo aqui, gente. Muito lindo. Vou colar aqui primeiro. Tapou o look da menina, gente? Esse livrinho aqui. Ó, mas ficou legal. Olha que legal. Ficou bom, não ficou? Eu gostei. Eu gostei, porque achei que ela ficou linda. A minha menina bonita. E aí, aqui do lado, a gente vai colocar o bracinho. Já vou mostrar pra vocês. Pera, deixa eu só segurar aqui um pouquinho. Vou fazer uma pastinha básica pra ela, tá, gente? Pra não dar muito trabalho. Ó, tá? Tá bom? Tá bonita? Gostou, Rita? Ah, que bom! Pera, vou fazer uma pastinha bem rapidinha pra ela, tá? Pra gente encerrar nossa aulinha antes que a bateria do celular acabe aqui, né? Vamos lá. Pastinha básica, sem muita frescura. Vou fazer preta, tá? Bem elegante. Pra comer lá com sapato. Obrigada, Kátia! Que bom, amiga! Obrigada, Jaque. Ó. Já vou mostrar pra vocês a quantidade de massa, porque eu não vou fazer uma mala muito pesada, não. Fazer uma pasta, tipo pasta, tá? Deixa eu ver a quantidade de massa. Obrigada, Paula! Ó. Pretinha, tá? Deixa eu ver aqui. Dez gramas, tá bom? Deixa eu tirar um pedacinho aqui. Vamos fazer uma pastinha pequena. Vai fazer um rolinho. Vai achatar. Aí, você ajeita aqui, ó. Ó. Bem basiquinha, tá? Tem muito segredo, não. Só pra... Tira as marcas da mão. Ó. Pode até dar uma ajeitadinha assim, ó. Vai parecer uma bolsa. Tá vendo, ó? Dá uma afinada nessa ponta aqui. Ó. Parece uma bolsa, né? Chique. Ó. Assim. Tá? Arredondada. Aí, a gente vai pegar aqui. Mais teca, um pouquinho deitadinha aqui. Você vem, marca aqui. E vem e marca aqui. Tá? Tira um pouquinho aqui. Ó. Depois, você pode... Eu vou colocar só um botãozinho. Mas, depois, você podia colocar um... Como chama? Um botãozinho dourado, assim, pra ficar mais charmosa, né? Ó. Tá? Assim. Deixa eu ajeitar aqui. Pra ficar tudo igual, né? Eu não vou poder colocar ela na mãozinha. Porque... Por causa do peso, tá? Mas, eu vou só mostrar. Aqui. Aí, você vai dar uma pressionada aqui, ó. Tá? Assim. Vem aqui. Coloca... Aqui. Ó. E aqui. Assim. E achata aqui. Tá aí, ó. A gente já tá travando aqui. Enfeitinho. Enfeitinho. Tá? Deixa eu colocar aqui só pra vocês verem como ela fica. Tá avisando que a bateria tá acabando aqui, né? Aqui, ó. Ó. Vai ficar assim, gente, ó. Um pouquinho. E tá pronta, gente. A nossa... Monita. Nossa advogada monita. Depois, eu vou pôr o sapato, tá? Aí, vocês quiserem fazer um sombreado aqui, né? Aí, vocês enfeitam a sua monita aí. Tá bom? Gente, tá pronto. Ó. Deixa eu rodar ela aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó. Nossa advogada. O cabelo... Opa. Vou baixar aqui. Cabelinho chanel. Logo, vai encolher um pouquinho, né? Vai ficar um pouquinho mais curto. A mãozinha. O livrinho básico dela. Super leve. Ó. Tá bem coladinho. Porque tá coladinho com a cola. Ó. A cola ficou bem coladinho. A cabecinha não tá colada. Mas, depois, eu vou colar. Tá bom? Então, tá aí, Rita. Eu espero que você tenha gostado. Que eu tenha te ajudado. Eu adorei a peça. Achei que ela ficou muito fofinha. Né? Muito elegante. A nossa doutora. Doutora advogada. Né? E é isso, gente. Não esqueçam, gente. Quando vocês forem comprar óleos adesivos. Acima de 50 reais. Cupom de desconto. Cris Monita. Tudo maiúsculo. Tudo junto. Tá? É... Não esquece do meu Cris que tem H. Tá? Cris Monita. Na Estalier. E também, não esqueçam. Que é até sexta-feira que vem. Estecas da Virlene. Kit de 21 e 25 peças. Com frete grátis. Até na sexta, ao meio-dia. Tá bom? Quem tiver interesse, pode me chamar no inbox. Que eu vou estar passando fotos pra você. E os valores, tudo certinho. Tá bom, gente? Ó. Tá aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada pra vocês que ficaram comigo até agora. Me aguentando na pentelice. Né? Desculpa aí os meus... Estrapalhada aqui minha, né? Quando eu erro. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Isso que pra mim é mais importante. Tá bom? Gente, um beijo enorme. Feliz final de semana pra vocês aí. Deus abençoe. Tudo de bom, tá? Fiquem com Deus. E até... Ó! Terça-feira, três da tarde, vou fazer uma live lá na página do Mundo das Massinhas, tá? A gente vai lançar aí os fodros pra vocês verem. Mas, terça-feira, às 15 horas, uma live na fanpage do Mundo das Massinhas. Tá? Eu vou esperar todas vocês lá. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau!